E no zap que está na tela, o 998845010, à sua disposição, meu patrão, meu telespectador. Vamos ver o que vira essa tarde de sexta-feira, encerrando a semana num feriadão. É vermelho na folha e o que que eu falei? O que que eu falei? Eu vou, inclusive, cantar a pedra, os números da Mega Sena pra vocês que jogam essa jogatina do governo federal. Quantos nós somos hoje, Léo? Um, dois, dois, um, um, dois, nem o Henrique hoje com a gente. É vermelho? Vermelho na folha? Seja que Deus quiser, né? Seja que Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência aqui no zap. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. O Cid já chegou mais cedo. Quem está chegando aqui? Ah, o Gregório, Gregório. O Gregório está chegando atrasado todo dia, Gregório. Quem mais está aqui? Gaspar, lá da Valparaíso, Zé Reinaldo de Araguari, Fusaca. Estou viajando pra Delta. Já, já a gente fala. Já, já a gente fala. Muito bem. Vem a pé ou vem de trem? Vamos começar? Vamos ver o que é que vira bagaça? Tem um colega nosso, trabalhador, pai de família, que foi vítima no dia de ontem. Teve a sua moto furtada. Léo, coloca aí pra nós. Quem sabe, com essa informação, o Mizaki hoje já deu uma batida pela manhã lá na Rádio América também. O Neilton José, meu parceiro antigo na Rádio América. O Neilton até... Igual do Alcaitano na Rádio América, de idade, de trabalho. Mandou pedindo. A moto furtada. Mediações Mais Brasil no dia de ontem. Tem uma Bross 160 e é de um trabalhador. Se você viu essa moto por aí, ligue 190. Vamos ajudá-lo a recuperar o seu patrimônio, tá bom? Pula aí. Hoje a abertura é só moto. A abertura hoje é só moto. Pula aí. Pra mostrar a turma folgada lá em Delta. Ei, vontade de estar lá também. Estou coçando. Inveja, Marta. Inveja boa, né? A encontro começando hoje, amanhã e domingo. Ali depois de Uberaba. Entre Uberaba e Delta. Meus irmãos, motogrupo de Uberaba. Carlinhos, aqui do Rota 555. Um abração a todos vocês aí. Boas festas. O Tancredo está indo. O Fusaca já saiu cedo. Um abraço a todos. Agora, andar de moto tem que ter prudência. Andar de moto tem que saber e conhecer a legislação. Pilotar uma moto não é pra qualquer um, não. E o para-choque de motoqueiro, motociclista, motoboy, motofrete, moto qual que for, é o nariz no chão. Mas tem umas coisinhas que a gente pode evitar. Põe essa outra imagem aí. Agora é vídeo, né? Olha a imprudência. Preste atenção. O que que está errado nessa imagem, meu telespectador? O que que está errado nessa imagem? Preste atenção. Porta da UAI, Tibere, agora pela manhã. O que que está errado na condução dessa motoneta aí, essa senhora e a sua passageira, hein? O que que está errado nisso na legislação de trânsito? Claro, que não foi exigido dela se o IPVA está em dia, se a habilitação está em dia. Mas qualquer um, ao tirar a sua carteira nacional de habilitação, sabe que não pode carregar passageiro menor de sete anos em moto. Boa tarde. Boa tarde. Juliette, bem-vinda. Rodrigo. Olha só. Hum, que delícia. É porque aqui em casa tem mondial. Ah, lá em casa também. Só mondial. O meu dia tem movimento. O meu tem praticidade com a incrível Airfryer Mondial. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. Para cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter um Mondial em casa. Pode procurar. Mondial, a escolha inteligente. E do coração. Casa moderna, com 200 metros quadrados, em condomínio fechado, com belíssimo acabamento. Três suítes serão uma master com closet. Sala em dois ambientes, com pé direito duplo. Escritório, espaço gourmet com piscina, aquecedor solar e quatro vagas de garagem. Segurança e conforto para a sua família. Entre em contato comigo, Marcos Emanuel, no 9991-6615. Uma parceria forte com Arantes Imóveis. Sentindo dores, gemendo de dores. Dei enjoo, vômito e até um desmaio. É como se fosse um trator passando em cima da gente. Fui internada. Fiquei três dias internada. Uma coisa que vai te tirando a energia. Da noite, começou a surgir umas manchas vermelhas pelo corpo. A sensação que eu tive era de morte naquele momento. Eu tive muito medo. Eu acho que eu não desejo isso nem para o maior dos meus inimigos. O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia. É muita variedade e preço baixo para você economizar de verdade. Vem para o BH Atacado e Varejo. Linguiça Suína Saudale, R$ 11,98. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 6,98. Filhazinho de peito Seara, R$ 13,98. Biscoito BH Creme Cracker ou Maizena, R$ 1,98. Boênia, R$ 2,18. BH Atacado e Varejo. Economia para todos. Agora em Uberlândia. Beba com moderação. Cadeiras e Companhia é uma empresa especializada em reparos e reformas de cadeiras de escritório. Fixas ou giratórias. E também poltronas. Utilizando sempre materiais de ótima qualidade para garantir o conforto e renovar a vida útil de suas cadeiras. Vendemos também cadeiras novas para escritório das melhores fábricas do mercado. Cadeiras e Companhia. Fica na Avenida Brasil, 1913, em Uberlândia. Ligue 3212 4530. Quer saber por que a água de Uberlândia é tão boa? Vem comigo. Nossa água vem de três lugares. Hoje todos preservados, limpinhos, cheios de vida. Aqui não deu para mergulhar, mas é só para dizer que o Demai cuida da natureza preservando matas filiares e nascentes. E depois de usada, tratamos para que cada gotinha volte limpa para a natureza. Ela agradece e a gente também. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com o nosso alerta regional pela sua rede TV. TV mais, canal 15.1, o seu Full HD. Um excelente final de semana para você, minha família, Rede TV. Vamos nesse feriadão para vocês aí, porque nós estamos aqui ao vivo. Você confraternizar, que você possa conversar em família, com os filhos, nada de brigar. Até porque o tempo não está para briga, né? Esse friozinho tem que encostar mesmo um no outro. Não é? Aí você chega aqui com o pé gelado, assim, nas virias da comadre. É cada coisa, assim... Te joga longe, te joga longe. Aonde que eu estava, quem que eu sou? Ah, está aqui, o Cidem. Obrigado, querido. Você chegou antecipado. Desculpa, em ignorância. Essa roupa sua é um poncho? Sim, sim, sim. Lá dos Pampas. Lá dos gaúchos, dos problemas lá de baixo. Cadê o Bispo Gonçalves? Está por aqui. Bispo, quem é que mandou essa foto do senhor? Eu aqui, concentrado, montando o programa. Manda aí para mim, por favor. Ele que nos antecipou aqui, pela nossa rede de TV. E eu quero agradecer a audiência fiel, né? Dos seus fiéis que continuam aqui conosco, para saber, para tomar conhecimento de notícias da nossa região. Então, vamos de notícia, vamos de notícia. O Gregor hoje faltou comigo, mas a Liliane é o estepe, né? A Liliane é o faz-tudo. Só não fez o café hoje. Eu trouxe o café lá de casa. Pois é, queijinho de Coramandela. Hoje é sexta, 21 de abril, 111 dias do ano já se foram. A lua é cheia. Hoje é o dia do Lula, não. Hoje é o dia do metalúrgico. Hoje é o dia da latinidade. Dia da polícia civil. Dia da polícia militar. Essa instituição centenária que eu respeito demais. Hoje, então, e tem festa lá em São João del Rey hoje, hein? Festança danada do lado de lá. Dia mundial da criatividade e inovação. Dia 21 de abril de Joaquim José da Silva Xavier. Quem sabe quem é esse caboclo, esse peão? Agora há pouco o senhor Liliane. Como é que chama esse rapaz no dia de hoje, esse caboclo aí? Quem? Quem? Esse tal de tiradente. Tardinha. Vamos continuar. Santo do dia. É santo Anselmo. É bispo e doutor da igreja. Deixa eu aproveitar e falar aqui de bispo. O bispo está falando amém. Quem mandou a foto para o senhor, eu aqui montando o programa, bispo Gonçalves? Eu quero descobrir quem é esse X9, que tirou eu aqui desse jeito aqui, de escudar, despentear, desmaquiado. Tá, então tá bom. Obrigado. Vamos continuar. Vamos começar. A bagaça. Vamos ver o que que vira. Buscando justiça como sempre. Se a dos homens aqui, do carequinha lá falha, falha não, a imagem é tudo, você viu? O general melancia. É. Você viu o general melancia? Eu falava aqui. Gente, esse exército brasileiro nosso está cheio de melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Lembra que eu falava aqui? Aí segura a língua, segura a língua. Um dia após o outro, né? E a noite ao meio. Se ajusta aqui de baixo, falta ela de cima? Não. Responsabilidade e credibilidade que vocês nos dão, Marquinhos Rivieri. Boa tarde. As últimas 24 horas no 190. Fala aí, Fih. Boa tarde, Amarildo e telespectadores do Alerta Regional. Confira agora as principais ocorrências das últimas 24 horas no Giro 190. Um homem de 35 anos foi preso por furtar a cerca de 30 quilos de fios em um prédio. O crime aconteceu na cidade de Patos e Minas. O material aí foi recuperado. Segundo a polícia militar, uma testemunha ligou aí no telefone via 190 e informou que havia um homem cometendo um furto em um prédio. A caminho do local, os policiais depararam com o homem com as mesmas características repassadas pela testemunha. O suspeito foi abordado e com ele foi encontrado a cerca de 30 quilos de fios elétricos com diversas espessuras e cores. Uma faca de serrinha, um alicate e também foram apreendidos. Os policiais constataram ainda que o suspeito havia arrombado aí o cadeado e quebrado o portão do prédio. As caixas elétricas do imóvel foram danificadas. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil juntamente aí com os materiais apreendidos. A Vigilância Sanitária de Uberaba e o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil apreenderam carnes impróprias para o consumo em um açougue. O estabelecimento já havia fiscalizado aí antes e foi alvo aí de monitoramento nesta última quarta-feira. Quando os fiscais chegaram no local, encontraram carnes exposta de maneira inadequada. Ao entrar na câmara refrigeradora, verificaram diversas irregularidades aí, além de produtos vencidos. A Polícia Civil foi acionada porque o proprietário era um dos investigados na Operação Brama contra o roubo e comércio irregular de carne. Enquanto o trabalho acontecia, um caminhão irregular chegou para abastecer o açougue. Entretanto, o veículo não era próprio para entrega de carne. A câmera fria foi interditada e toda a carne foi apreendida e o dono do açougue foi conduzido até a delegacia de polícia. E uma confusão foi registrada durante um julgamento dentro do tribunal no Fórum Meloviano em Oberaba. O irmão de uma vítima de homicídio agrediu aí o réu que havia sido inocentado pelo júri por não concordar com a sentença. Conforme aí o processo, o réu, que é policial militar, foi investigado aí por ter matado um jovem em uma ação policial no ano de 2018. Cinco anos depois, ele foi levado a júri popular em julgamento comandado pelo magistrado Stefano Renato Raimundo, da terceira vara criminal. De acordo com a polícia militar, o réu foi inocentado por unanimidade e se ajoelhou aí para agradecer. Indignado aí, o irmão do rapaz morto agrediu o réu com uma voadora nas costas, usando aí os dois pés. E ainda segundo a PM, o militar, atingido pelo golpe de 43 anos, se queixou de dores, mas dispensou atendimento médico. Já o rapaz, que deu a voadora de 21 anos, estava acompanhado aí do advogado e se comprometeu a comparecer em juízo. Ok, obrigado querido, obrigado. Daqui a pouco tem mais, né? Bom trabalho. Sempre atento aí. Tô com telespectador, telespectadora. Quem que é? A Marlene, o Adil, você entrou aqui lá da Lagoa Formosa aqui, ó. Oh, meu Deus. Sai daí, Adil. Aí, saiu. Marlene Gomes. Obrigado, querida. Bom trabalho para vocês aí. Excelente final de semana. Amarildo, se vierem esse frio que vocês estão esperando, eu vou morrer. Velho, velho sempre frio demais. Menina, eu acorde 5, 5 e meia. Hoje era 10 para 6, eu mochei só um pouquinho do edredom assim. Eu tenho que ir mesmo? Tem, você nasceu pobre, tem que trabalhar. Tem que ir mesmo? Tem, você nasceu pobre, tem que trabalhar, velho. Você não casou rico, não ganhou na loteria. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Muito obrigado. Um abraço lá em Lagoa Formosa. Oh, Adil, se você encontrou o Cabo Fábio por aí, dê um abraço nele por mim, tá bom? Moacir já chegou. Os dois são tão combinados. Eles combinaram assim com as mulheres escondidas, Léo. É, não vamos para Lagoa Formosa? Não, não vou não. Aí o Adil já foi ontem. Aí hoje foi o Moacir, mas a Valkyria. Aí chega lá, não coincidência, é um bubuteco. Ah, entreguei, gambazinho. Alô, vou, um abraço a você também lá no Nossa Senhora das Graças acompanhando a gente. Olha só, olha só essa notícia, eu cheguei agora, essa notícia de patos, né, Andriego? Porque a preocupação que nós temos que ter com os nossos filhos. Eu sou favorável, eu sou favorável ao porte de arma. Desde que o cidadão proprietário, claro, tem o porte, a posse, e para fazer isso tem que passar pelo psicológico, né, da Polícia Federal, não é fácil. Não é fácil, mas descuidar de uma arma pode ser uma tragédia, né, Andriego? É, viu, Amarildo, tem que estar feio. E um adolescente de 15 anos ficou ferido após uma brincadeira de muito mau gosto. O caso foi registrado nesta última quarta-feira no bairro Alto da Colina, que fica situado em Patos de Minas, na região do Alto, Paranaíba, onde um menor de 16 anos presenciou toda a ação do suspeito de ter atirado em um menor de 13 anos de idade, viu? Segundo o delegado lá da cidade de Patos de Minas, Luiz Mauro Sampaio, o caso foi na casa de um adolescente de 16 anos. Quando o adolescente de 13 anos chegou com a arma de fogo, o mesmo teria apontado a arma na cabeça do adolescente de 15 anos e perguntou, abre aspas, será que mata? Fecha aspas. E depois acabou atirando. Já a testemunha disse que os três estavam na casa dele quando o de 13 anos chegou e a vítima teria perguntado da arma. Neste momento, o de 13 anos teria sacado o revólver e sugeriu brincar de roleta russa, que é um jogo ilegal que coloca uma única bala no revólver e gira o tambor e aperta o gatilho. Segundo essas informações, mesmo com a negativa da testemunha, o suspeito acabou tirando e acertou a cabeça do menino de 15 anos de idade. Segundo o delegado lá de Patos de Minas, o tiro não acertou o crânio na vítima, mas ela precisou ser resgatada e encaminhada pelas equipes de resgate, o Corpo de Bombeiros e o SAMU, para uma unidade de saúde lá da região, viu? Onde ele recebeu os primeiros atendimentos, ele não corre risco de morrer. Após o ocorrido, o menor de 13 anos fugiu e está sendo procurado pela polícia civil da cidade de Patos de Minas, que faz essa procura por esse menor. Parece que alguém aí, algum adulto, está dando cobertura, né, Marilda? A gente volta aí no estúdio com você. Faz essa pergunta para mim não, filho. Faz para o delegado. Eu, hein? Está sendo investigado, evidentemente, tá? Obrigado. E essa notícia aí desse feminicídio em Catalão, hein, Andriego? Em Catalão é Goiás, né? Mas tem uma ligação muito grande com Uberlândia e foi preciso, inclusive, de uma força-tarefa da polícia militar de lá, com a daqui de Minas. Já tem o autor preso, Andriego? Me dá a informação aí, por favor. Quem que é essa que quer fazer fofoca? A Tereza. A Tereza, Tereza. Marilu, você está parecendo um padre. Eu posso, Léo? Eu posso fazer o que ele saiba para ela? Meus queríssimos irmãos. Marquinhos, conta para nós como é que foi o resgate de ontem para o dia de hoje, 1,190, 1,92 e também o SEAT. Boa tarde, Marilu e telespectadores do Alerta Regional. Confira agora as principais ocorrências das 24 horas no Giro, 1,93. E um acidente envolvendo cinco veículos resultou na morte de um motorista de 26 anos da BR-040 em Paracatu. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta parou na pista devido às obras, seguida por um carro e um caminhão de areia. No entanto, um segundo caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu com o veículo à sua frente, dando início a um engavetamento. Ainda segundo a ocorrência, a pista ficou interditada por um período para a retirada dos veículos e o resgate do motorista. Por volta das 20h30, a pista totalmente foi liberada. A PRF está investigando as causas do acidente e alerta os motoristas para redobrarem a atenção em obras na pista e em situações de trânsito intenso. Agora, conforme os policiais, o motorista do caminhão que iniciou a colisão ficou preso às ferragens, mas ainda estava vivo. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o resgate. Os demais envolvidos no acidente não sofreram ferimentos. E um acidente também foi registrado envolvendo uma carreta em um ônibus da empresa Gardênia, na rodovia 369, próximo à comunidade Corrego Ouro, entre os municípios de Boa Esperança e Campos Gerais. O motorista do ônibus e uma criança aproximadamente de 11 anos ficaram feridos. A menina sofreu um corte na região frontal. O corpo de bombeiros de Boa Esperança foi acionado. Além dos primeiros socorros, a guarnição também se empenhou em garantir a segurança do acidente, tendo em vista a precária sinalização do trecho, bem como a prevenção de incêndio nos veículos envolvidos. Após o atendimento às vítimas, as mesmas foram encaminhadas para o pronto atendimento municipal de Boa Esperança, pelo SAMU de Campos Gerais. A polícia militar também, rodoviária, compareceu no local. E por volta das 20 horas, o corpo de bombeiros da cidade de Araguari foram acionados para atender uma ocorrência de salvamento de um animal em risco na rua Antônio Alves de Ávila, no bairro Sibipiruna. No local, a solicitante relatou que seu gato, ao fugir de alguns cães de rua, entrou debaixo do carro e ficou preso. Mesmo levantando o automóvel com o macaco, ainda assim era um local de difícil acesso para os militares. Então o carro foi levado até uma garagem de ônibus e colocado em cima de um túnel de troca de óleo. Depois de 20 minutos e de muito trabalho, o animal foi retirado e entregue ao solicitante. E na MG 190, quilômetro 38, em Monte Carmelo, ocorreu um acidente envolvendo aí um caminhão que atingiu veículos e deixou uma pessoa ferida. No local, uma saveiro com placas de Monte Carmelo seguia no sentido Romaria e parou por conta de um galho de árvore que obstruía a via. Uma fitistrada com placas de Belo Horizonte deslocava e no mesmo sentido também parou. Na sequência, seguia aí um caminhão que deparou com os veículos parados e entrou aí na via de fluxo oposto para não colidir nesses veículos parados, mas atingiu, neste momento, um veículo Vectra com placa de Monte Carmelo, que seguiu aí no sentido contrário. Desgovernado, o caminhão também atingiu aí o veículo fitistrada e também o Vectra. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária esteve no local para fazer os trabalhos de praxe. Ok, obrigado, obrigado, querido. Vários e vários acidentes. Vocês viram aí que nós não mostramos o acidente de ontem à noite, aqui entre Uberlândia e Araguari, porque é uma matéria à parte do que a gente faz dentro do giro e eu vou chamar já já esse acidente, tá? Obrigado aí ao Wilson Alves, o compadre Wilson, lá da Rádio América. Aliás, você continua na rádio, Wilson? Essa semana parece que eu não escutei, sei lá, hoje nem o Ismael foi. Nem o Ismael foi. O Mizaki chegou e ficou esperando ele chegar, porque ele chegou atrasado. Aqui a gente tem que entrar dez para meio-dia, dez para uma, né? E se duas e cinco, eles já cortam. O horário aqui é rígido. O Duvaldo Caetano amanhã na Rádio América, tarde. É o Duvaldo Caetano. E no domingo pela manhã, o meu amigo Roberto Alves em busca do caminho. E boa tarde, Amarildo. Hoje você está vestido igual um juiz. Só faltou o martelo. Faltou o cacete, rapaz! Intervalo e eu volto já. O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia. É muita variedade e preço baixo para você economizar de verdade. Vem para o BH Atacado e Varejo. Linguiça Suína Saudade, onze e noventa e oito. Coxa com sobrecoxa de frango, seis e noventa e oito. Filazinho de peito, seara, treze e noventa e oito. Biscoito BH Creme Cracker ou Maizena, um e noventa e oito. Boênia, dois e dezoito. BH Atacado e Varejo. Economia para todos, agora em Uberlândia. Beba com moderação. Assista, de segunda a sexta, de onze e cinquenta ao meio-dia e cinquenta. Aqui, pela Rede TV Mais, o programa Milagres do Divino Espírito Santo com o Bispo Gonçalves. Ligue e faça seu pedido de oração no trinta e dois quatorze oito dois quatro dois. A Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis. Para, posteriormente, ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente. Proporcionando, assim, um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Nos últimos anos, quase tudo aumentou de preço, prejudicando as famílias. Mas em Uberlândia, quem usa o transporte coletivo teve do seu lado a Prefeitura, que congelou o preço da tarifa desde a pandemia. E agora, pelo quarto ano seguido, a Prefeitura de Uberlândia mantém a tarifa sem aumento. Dando um subsídio para todas as pessoas que precisam do ônibus para chegar no trabalho, na escola, no posto de saúde, no comércio, em casa. Isso é para você. É ação social em movimento, todos os dias. Para todo mundo que entra aqui, irá onde quiser, sem pagar mais. CETRAN e Prefeitura de Uberlândia. Esse apartamento é para você, que procura um lugar aconchegante, com muita praticidade e pertinho do Hospital Municipal. Ele conta com três quartos, sendo uma suíte, uma linda cozinha, sala com sacada e ambientes com armários planejados e painel para TV. Apartamento com elevador e duas vagas de garagem. Agende a sua visita comigo, Marcos Emanuel, no 999-916615. Uma parceria, Marcos Emanuel e Arantes Imóveis. De volta com o Alerta Regional pela nossa Rede TV TV+, o seu canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa para o Baixo Alto Vale do Rio Grande. E estamos também no Facebook, Rede TV Uberlândia, no YouTube, Rede TV Uberlândia, e o WhatsApp, que está na tela, o 9988-45010. Nesse aparelho tablet aqui, você vai interagindo conosco, tá bom? Muito obrigado. Um excelente final de semana para todos nós, né? Boa tarde, Amarildo. Quem está falando aqui? Boa tarde. É o José Alves. Você está parecendo o Padre Robs da Igreja de Trindade, Goiás. Sou o José Alves. É assim que faz mesmo. É, é assim que faz. Brinca não. Zorro? Zorro é sua avó, rapaz. Eu fiquei sabendo agora também, não sabia não. O Léo, meu parceiro aqui, Cândido de Garruja, falou assim, sabe por quê? Tem 21 de abril? Eu falei, é calendário, eu sou do dia 10 de abril, tá? Não, hoje é meu aniversário. Parabéns. Vou abraçar o homem, né? Parabéns. E qual que é a sua idade? 51. Boa ideia. Bateu um clique aqui. Aí, o Denis, meu parceiro, fornecedor de fundos lá em casa, está lá na chaca do Américo, ali depois do Celar, ali nos Oliveira, aquela região ali, matando porco. O que é que o porco tem a ver com o 21 de abril, ô Denis? Vou falar sério. Andriego, que acidente feio foi esse ontem à noite aqui? O que aconteceu lá, rapaz? Pois é, viu? E na noite desta quinta-feira, um acidente foi registrado na BR-050, no KM-63, entre Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro. Segundo as primeiras informações, repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a batida foi entre dois veículos. Um deles acabou pegando fogo. Após a colisão, As vítimas foram socorridas para uma unidade de atendimento hospitalar, uma delas pela Eco-050 e a outra por terceiros que socorreu esta vítima lá na rodovia BR-050. A gente volta aí no estúdio com você, meu amigo. Triste, triste. Eu fiquei sabendo do desdobramento dessa ocorrência, inclusive com uma pessoa internada em estado grave, no hospital de clínicas. O compadre Wilson acabou de mandar aqui agora, o Wilson Alves, estava voltando de Araguari, passou lá, inclusive ele mandou vídeo para mim, mandou em cima do programa. Se tivesse mandado, antes, viu, Wilson? A equipe ainda é pequena, aí de repente a gente podia ter usado só as imagens. Mas aí, obrigado, Andriego, e quem mandou para nós as imagens, do que foi esse acidente do dia de ontem. O Cid volta. Hã? Pequeno e reduzido. Eu falei aqui ontem. Ontem tem uns 400 aqui, parecendo o funcionário fantasma, né? Camidão de emprego. Aí está 300 aqui. Toda hora a gente tinha que gritar assim, silêncio! O programa está ao vivo, agora hoje. Grita aí, gente! Fala alguma coisa! Nem o Fábio está aí hoje, né? Grita! Ah, ele vai para São Paulo, está certo. Você falou do funso, daqui uns dias tem mais garrafas vazias. Pega leve, meu filho. Pega leve. Não bebe tudo de uma vez, não. Tá? Isso é um perigo danado. A gambazinha lá em casa voltou. Depois de um ano, depois de um ano e meio, a gente tomou uma taça de vinho, o médico liberou de vinho. Ah! Ih, vai ser bom, senhor. Baixinha. E a história? Quem vai contar essa história de hoje para nós? Do Tiradentes, o aniversariante de hoje, Léo? Põe na tela aí para nós. Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes tornou-se um dos grandes personagens da nossa história. Mas será que você sabe realmente quem ele foi? Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos. Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele naqueles tempos poderia ter no máximo um pequeno bigode. E os relatos da sua prisão confirmam que ele teve os cabelos e a barba raspados antes do enforcamento. No entanto, a causa que ele defendia era das mais importantes. Em 1789, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal que cobrava um imposto conhecido como quinto ou quinto dos infernos, expressão muito utilizada na época. Na prática, 20% de todo o ouro aqui encontrado era da coroa. E mais, se os portugueses não recebessem pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, eles poderiam confiscar os bens da população num processo conhecido como derrama. O resultado foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Fazendeiros, mineradores, padres, intelectuais e militares começaram então a conspirar contra o reino português num movimento denominado Inconfidência Mineira. Inconfidência para os portugueses que se sentiam traídos, mas para os brasileiros a expressão mais adequada é Conjuração Mineira. Inspirado pela independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo francês, eles pretendiam criar uma república independente e separatista, mas divergiam em relação ao fim da escravidão. O símbolo do movimento era um triângulo com a expressão Liberdade ainda que tardia. Os conspiradores se reuniram e decidiram que o dia da revolta seria no mesmo dia da derrama para obter a simpatia da população. Mas esqueceram de combinar com Joaquim Silvério Reis e mais dois traidores que denunciaram o plano numa espécie de delação premiada pelo perdão de suas dívidas. O governo espertamente suspendeu a derrama mas abriu a devassa uma investigação que resultaria na prisão dos envolvidos. Todos negaram a participação no movimento menos Tiradentes. Quase três anos depois doze dos encarcerados foram condenados à morte mas Maria I rainha de Portugal transformou a sentença em banimento para não entrar em choque com a elite mineira. No entanto manteve o enforcamento de Tiradentes o único conspirador realmente pobre. O episódio bárbaro em vez de intimidar a população acabou se tornando um símbolo de resistência e luta por uma nação brasileira independente fazendo de Tiradentes um mártir cultuado tanto pela direita como pela esquerda. O alerta regional também é cultura resgatando a nossa história com a ajuda da TV Senado trazendo para aqueles que não conheciam a história do senhor Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes o dia de hoje que também é lembrado a morte do ex-presidente da República Tancredo Neves que foi eleito lá em nas diretas já de 84 e em 85 eles deixaram ele morto no hospital um bom tempo para no dia de Tiradentes anunciar a morte dele o Antônio Brito que era o senhor assessor de imprensa na época depois foi deputado governador lá do Mato Grosso mas o Brito anunciava naquele 21 de abril de 85 a morte do presidente Tancredo e quem tomou posse no lugar quem tomou posse o vice Sarney Deus me livre ninguém merece né a família Sarney ninguém merece e de lá pra cá na sua opinião meu telespectador de Tiradentes pra cá mudou alguma coisa no nosso Brasil na nossa República ele foi morto degolado né por conta de ser contra a cobrança dos impostos pela coroa portuguesa e de lá pra cá mudou alguma coisa na sua opinião mudou aumentou Léo aumentou é 5 a gente trabalha 5 meses no ano pra pagar as mordomias né os super salários que agora até as mulheres dos ministros do Supremo tem pensão vitalícia é 300 ministérios no governo de reconstrução do Brasil na sua opinião melhorou de lá pra cá do Tiradentes ou piorou lembrei do Adalberto agora piorou melhorou piorou é um boteco que a gente frequenta lá Léo é o Adalberto fala assim aberta é ruim fechada é pior então tá vamos falar de coisa séria atendimento ao deficiente auditivo ontem num evento na prefeitura municipal de Uberlândia a Liliane conferiu pra nós veja só Olá muito boa tarde a você que nos acompanha na rede TV Uberlândia foi anunciada uma parceria entre a prefeitura de Uberlândia e a ICOM plataforma de tradução interativa e simultânea da língua brasileira de sinais essa parceria então promete facilitar como também trazer mais acessibilidade à comunidade surda junto aos serviços públicos e nós viemos aqui pra conferir é uma demanda antiga do segmento das pessoas com deficiência auditiva no conselho e agora nós estamos concretizando esse sonho que é colocar à disposição de toda a comunidade a possibilidade da comunicação em qualquer lugar que tenha atendimento público da prefeitura a pessoa com deficiência auditiva terá condições de comunicar com seu atendente sem a necessidade de levar junto um parente seja no consultório do médico em qualquer unidade de saúde da prefeitura seja no atendimento da plataforma seja em qualquer órgão público do município está disponível por meio da plataforma de comunicação do ICOM o serviço de intérprete em Libras na cidade de Uberlândia é uma conquista muito grande para o segmento o novo serviço de atendimento oferecido pela prefeitura de Uberlândia é uma ferramenta digital que possibilita ao cidadão acessar uma central de interpretação de Libras essa central disponibiliza profissionais intérpretes e tradutores de Libras língua portuguesa 24 horas por dia e 7 dias por semana esse projeto vem sendo desenvolvido há alguns anos mas nós usamos aquele multidão de um dividamento para fazermos ali um laboratório um teste para ver o funcionamento dele e ele funcionou a partir daí nós começamos então através da AME que vai explicar inclusive melhor que eu o projeto a fazer as tratativas fizemos o convênio e assinamos o convênio hoje e a partir de agora nós estamos aptos a colocar principalmente as pessoas surdas por exemplo numa consulta médica sem ter a presença de um tradutor através desse programa ela faz a sua consulta normalmente com o médico explicando o que sente e o médico receitando e examinando a pessoa estou dando um exemplo assim será na vida do cidadão por exemplo as pessoas que tem o problema administrativo na prefeitura a partir dessa instalação poderão vir aqui através dos setores competentes expor os seus problemas e resolver os seus problemas pendentes que existem na prefeitura ou logicamente fazer as suas próprias reclamações então o programa veio para ficar e vai funcionar bem presente na reunião de lançamento Lúcio faz parte da comunidade surda e ele explica como o aplicativo vai melhorar a sua vida e de sua família com certeza vai facilitar muito vai me ajudar demais porque a minha família toda é surda então às vezes a gente precisa de um intérprete para acompanhar os meus filhos ou a minha esposa e eu preciso pedir demais e eu me sinto desconfortável porque as pessoas que estão ocupadas elas não podem parar as vidas delas para me auxiliar agora com o Icon facilitou demais eu me sinto livre porque eu consigo usar meu celular e a acessibilidade está ali para todo lugar que eu for eu me sinto até emocionada é perfeito graças ao Icon eu tenho isso o acesso a central poderá ocorrer por meio de plataformas digitais e QR Code que serão disponibilizados a partir da parceria para os usuários que necessitarem do serviço que bom hein que bom está acontecendo algumas coisas boas tem acontecido e tem muita coisa ainda a ser feita nessa área de atendimento ao portador de deficiência física no social quem anda pela cidade e tem observado a quantidade de obras e acessibilidade para cadeirantes que estão sendo construídas na cidade tudo aqui no Tibério então Deus me lembre todo lado que você passa estão cortando a calçada canteiro central para fazer a acessibilidade para o cadeirante para o idoso também o idoso a gente anda arrastando os pés hoje eu encostei e esbarrei em um tapete lá em casa eu xinguei até viu Simone xinguei até aquele tapete lá hoje quase que o velho montoou no chão de chinelo fazer café para trazer para nós tomar aqui aniversariado não avisou tinha trazido o bolo também aí quase que eu caí naquele tapete então é desse jeito agora gente deixa eu pedir uma coisa encarecidamente vamos respeitar a legislação de trânsito principalmente para nós idosos nas ruas agora há pouco aqui na Benjamin Magalhães próximo a Hawaii tinha uma senhora andando que tinha calçada de um lado do outro mas calçada em Uberlândia Brasil lá fora é difícil um pedestre andar em calçada é um de um jeito outro do outro mas a senhora estava andando fora dos veículos estacionados se bem que tinha poucos hoje é feriado ninguém adoece hoje manhã, depois sábado, domingo ninguém adoece aí quando for segunda-feira está assim todo mundo reclamando mas a senhorinha estava andando ela usa o óxido de grau forte que eu observei e andando fora na pista de rolamento fora dos carros o carro está estacionado ela está aqui corre o risco de ser atropelado corre for atravessar a rua aonde tiver a sinalização faixa de pedestre passa em cima da faixa de pedestre pelo amor de Deus se bem que eu estava fazendo caminhada fui passar na faixa de pedestre e tem um me chama isso passagem elevada passagem elevada que chama isso quebra a bola quebra a bola do divonei sem pintar e o camarada veio eu cheguei e meti a mão no capu do automóvel dele ele fez assim pra mim meu filho você tem carteira de chofer está apagado mas isso aqui é uma faixa de pedestre e já tem esse quebra-mola justamente pra você reduzir a velocidade está aqui o que mudou de lá pra cá do Tiradentes mudou muito hoje pagamos mais impostos os 20% da época do Tiradentes era muito melhor que hoje concorda tantos impostos e não vamos ver retorno população só para retorno retorno só para os políticos e a turma da capa preta lá quem mais tem mais gente aqui parpitando cadê eu vi a linguaruda passando por aqui agora mesmo ela parpitou aqui sobre o que mudou de lá pra cá Fabiana tá aqui engraçadinha gostei da foto você mandou aqui não mudou nada Tiradentes morreu à toa também acho ele suicidou ele pôs a corda no pescoço e pulou Tavares lá da Lagoa Formosa pra mim depois do Tiradentes só foi o João Figueiredo eu trabalhei com ele lá em Brasília em 79 é nóis parabéns Figueiredo que não viou um cavalo ministro não tá diferente do que tá acontecendo nesse governo não né não tá bom falou muito incêndio no bairro Martelena André que incêndio foi esse de novo outro e no início da tarde desta quinta-feira uma casa acabou pegando fogo na avenida Quilombo dos Palmares no bairro Martelena no cruzamento com a rua Rio de Janeiro segundo as primeiras informações que foram repassadas aí pelo corpo de bombeiros no local havia muitos materiais de reciclagem não se sabe ainda se lá era um depósito de reciclagem na residência havia um idoso que não teve a idade divulgada apesar do susto ninguém ficou ferido apenas danos materiais e na residência ainda segundo o corpo de bombeiros o idoso acabou analando um pouco de fumaça por isso ele precisou ser levado para uma unidade de atendimento integrado uma UAI por precaução e de volta aí no estúdio viu Marildo ok obrigado gente gente fala nisso Andriego o que virou lá o barracão da sua família lá o capitão Afonso esteve lá já com a defesa civil que nós falamos essa semana que a hora que tivesse tudo arrumadinho lá por parte do seu familiar lá que a defesa civil ia fazer a limpeza da área deu certo não deu informação querido não deu informação porque a gente é bom demais para cobrar mas para dar retorno é difícil a Tereza está aqui a Tereza não minto quem entrou aqui agora ai meu Deus do céu sai filho quem que é a Luzia Luzia aqui do Ipanema como é que está seu marido está melhor nesse processo do tratamento de câncer já conseguiu ser medicado fala comigo responde aí para mim estamos em oração por ele Marildo você está muito chique com essa roupa hoje como diz a minha esposa bonitinha e feia arrumada mas tudo bem vamos tocar depois do Tiradentes ficou foi pior ficou foi pior tem outro que entrou aqui agora é o Vicente está trabalhando hoje não acabou opa cheguei atrasado estava na chaca trouxe pamonha para nós ou não não estou pedindo hoje igual aquele rapaz Bolsonaro foi melhor de todos pena que não pode continuar opinião do Vicente do São Jorge quem mais está por aqui boa tarde hoje acessei cheguei atrasado que túnica essa ficou bem quem que é ixi agora entrou alguém aqui atravessado aqui não dá para e eu tenho que chamar a matéria né Léo vamos chamar a matéria vamos chamar a matéria quem que é é o Fernando o Fernandinho aqui do Califórnio vedação de pastagens para o pequeno grande produtor essa matéria é muito importante até porque ela fez a reportagem mas ela não sabe eu dei uma aula para ela ontem quando ela veio calma filha calma que tudo tem a hora né Sra. Sra. Sides aí na Sobradinho em Dário aqui na saída para o Prata quem mais alô Geraldo aí na Babilônia o Geraldo está uma concorrência para domingo aqui o Fábio e o Leandro que era que eu vou ir para o PESPAG o Marcos Paulo está lá em Cascário o Rico diz que vem buscar eu e a Jan para a gente ir lá comemorar o aniversário do Vigilino que é domingo 23 quem mais o Denis está lá no como é que chama o menino lá no Américo matando porco mandou umas fotos aqui agora umas panelas de carne cozida só do céu pode vir gota copo pode vir tudo mas vamos falar de pastagem né Liliane Amario do período de estiagem hoje nós vamos falar sobre uma técnica para os produtores terem pasto durante a seca fornecer forragem ao rebanho na época da seca é um desafio constante para os produtores rurais pois o pasto tem o seu crescimento desenvolvimento e valor nutritivo afetados pelas condições climáticas desfavoráveis uma estratégia eficiente para contornar tal escassez é o diferimento de pastagem também conhecido como vedação de pastagem técnica que consiste em retirar os animais de uma determinada área do pastejo durante um período de tempo para que a forragem produzida nessa área seja então preservada e futuramente utilizada durante a seca segundo a pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais epamig e especialista em forragem e pastagens a fernanda de cássia gomes a prática não é novidade porém muitas vezes é feita sem os devidos cuidados o que é diferimento de pastagem é o ato de você do pecuarista do produtor reservar uma área um período no final normalmente 30 dias 30 a 40 dias antes de terminar as chuvas de finalizar as chuvas e deixar acumulando a forragem ali para que ela seja utilizada no período da seca então é uma estratégia de fornecimento de forragem no período das secas uma das estratégias é uma técnica simples entretanto tem alguns detalhes que a gente deve observar para que esse manejo da passagem de feridas seja feito realizado de maneira correta primeiro ponto espécie forrageira a gente não pode diferir qualquer planta forrageira temos que dar preferência para espécies forrageiras que são de um porte menor e que produzam menos como e mais folha que é o interessante para o animal alimentar para o animal consumir normalmente as utilizadas as forrageiras recomendadas são as forrageiras do gênero braquiária e do gênero sínodo segundo ponto época de início do diferimento é recomendado que a gente reserve essa área para fazer a vedação 30 a 40 dias antes da chuva terminar então isso vai depender muito da região onde será feito o diferimento por exemplo aqui em Prudente é diferente de por exemplo no norte de Minas ou no sul de Minas então vai depender do histórico da região terceiro ponto importante o rebaixamento do pasto antes de iniciar o diferimento então é é interessante que a gente coloque uma lotação maior de animais e que faça o rebaixamento desse pasto para que aumente a entrada de luz e a gente estimule perfilhamento estimule a produção de plantas novas o diferimento é uma estratégia então simples uma técnica se manejada de maneira correta a gente consegue ter bons resultados que legal que legal menina nova né sua entendida dos problemas da roça legal sua juventude inteligência inteligência quem mandou ser burro ser apresentador de televisão aí eu falei para Liliana Liliana você sabia que as chuvas viravam de ano e que naturalmente pode perguntar qualquer um mais antigo que esse mês de abril é que o capim improvisor nasce não sabia não você sabia Liliana que cavalo não come a braquiária tem que falar politicamente a braxiária você vê tanto cavalo solto na cidade e o capim só subindo mas traz uma vaquinha para você ver se não lembra e outro detalhe que eu fiquei observando é né senhor e Cid essa região nossa de Sobradinho tem muito o capim meloso né no aquilo é bom demais para o gado né senhor pena que só na na beira na área ciliar aí não pode né tirar a vaca antigamente a vaca podia ir lá no córrego na aguada que a gente falava assim para tomar água hoje não pode não o casco da vaca do cavalo está atrapalhando as nascentes você tem que levar água agora lá no pasto intervalo e eu volto já o programa é pra você é pra Uberlândia toda na Zona Leste tem um tanto de coisa boa acontecendo bora lá pra ver de perto o droninho vamos agora tem melhorias no acesso com mais segurança no vai e volta do dia a dia fica muito mais rápido chegar aqui tem melhoria na saúde com uma UI novinha pra população e um novo espaço Everton de Souza saúde de primeira do lado de casa tem mais cuidado com nossas crianças e mais qualidade de vida para nossos vovôs essa criançada tá com tudo e a prefeitura de Uberlândia começa um trabalho histórico com a regularização de terrenos do Maná e Zaire Resende para milhares de famílias é muito mas tem muito mais Prefeitura de Uberlândia fazer mais fazer bem meu nome é Marcos Emanuel e hoje eu vim lhe apresentar essa linda casa localizada no bairro Novo Mundo com aquecedor solar três quartos em uma suíte sala ampla com pé direito duplo cozinha toda montada área de lazer com churrasqueira e piscina vaga de garagem para três carros fale comigo Marcos Emanuel no 99916615 e agende sua visita nesse imóvel uma parceria com a força da Arantes Imóveis está procurando o endereço do menor preço do Brasil vem que eu te mostro cerâmica extra tamanho grande 62 por 62 26,90 aqui na Nacional piso é tudo de bom porcelanato retificado extra ideal para lojas com atendimento ao público somente 53,90 porcelanato grande formato extra 84 por 1,20 109,90 oferta imbatível Nacional piso distribuidora Floriano Peixoto João Naves de Ávila e Uberaba sentindo dores gemendo de dores dei enjoo vômito e até um desmaio é como se fosse um trator passando em cima da gente fui internada fiquei três dias internada uma coisa que vai te tirando a energia da noite começou a surgir umas manchas vermelhas pelo corpo a sensação que eu tive era de morte naquele momento tive muito medo eu acho que eu não desejo isso nem para o maior dos meus inimigos essa incrível casa ao lado do Parque do Sabiá está à venda com 216 metros quadrados de área construída com 5 quartos sendo uma suíte sala ampla com dois ambientes e uma super cozinha montada com armários e área de lazer com churrasqueira se você busca um imóvel com ótima localização e muito conforto venha conhecer essa oportunidade ligue para mim Marcos Emanuel no 99999 uma parceria Arantes Imóveis você já sabe que a Sorri Fácil faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante dentário chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança para sorrir comer falar confie em quem é referência no mercado aqui você tem diagnóstico completo na avaliação confiança na reabilitação oral e alta tecnologia é mais autoestima para você faça uma avaliação Sorri Fácil sua melhor versão agora é mais de volta com o alerta regional pela nossa rede tv tv mais canal 15.1 full hd simultaneamente a tv rio grande retransmitindo o nosso programa estamos no facebook rede tv e o youtube rede tv e o zap que está na tela que é o 998845010 um excelente final de semana minha família rede tv não canso de falar disso Deus senhor morais adora quando eu falo minha família rede tv eu me considero aí dentro da sua casa tanto é que é meu este slogan é meu desde que eu comecei desde que eu era pequeno comecei a televisão alô comadre alô compadre com todo respeito e permissão para que possamos chegar aí na sua casa no seu local de trabalho muita gente desocupada hoje forgada feriada e nós aqui ao vivo quem não sabe faz ao vivo Gilmar aí na cidade de Ituiutaba um abraço também para o Roberto Batista meu parceiro Lúcio Garenal o Vanderlei né aí da rádio quem mais Daniel também Júnior Doutor Estênio a turma Sou Conceição ô turminha boa aí Simval lá do Supercate Supra sua benção seu padre Amário Deus o abençoe amém quem tá é o Gilmar sua benção padre Amário Deus o abençoe santo o pau o pau o oco ai 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 tô aqui agora com outro esse aqui também é Ituiutabana Maurício Franco ela é Ituiutaba parabéns pela reportagem sobre vedação de pastagem continua assim obrigado querido eu vou inclusive printar o seu comentário e botar no grupo que a gente tem aqui de interno dos colaboradores dos fantasma dos dos quando cadê aquele tanto de jeito que tava aqui ontem tá tudo na folha de pagamento que povo conversa demais cala a boca chama maté tem assunto mas ô ô ô Andriego e esse feminicídio lá de Catalão respingou aqui em Minas Gerais? Boa tarde Amarildo boa tarde pra você que está acompanhando o Alerta Regional Amarildo prioridade no ar a Polícia Militar de Goiás por meio da Companhia de Policiamento Especializado em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais prendeu um homem de 58 anos de idade suspeito de matar a ex-companheira a cabeleireira Valéria Rodrigues de Souza Leão de 42 anos na madrugada desta sexta-feira na cidade de Catalão em Goiás o suspeito que é pintor mantinha um relacionamento conturbado com Valéria que possuía uma medida protetiva contra ele horas após o crime durante as dirigências os policiais identificaram o suspeito e ao ligar para ele o mesmo confessou aos militares que discutiu com a vítima e atacou com facadas mas fugiu para Minas Gerais e se apresentaria posteriormente na delegacia diante das informações foi montado um cerco policial e o suspeito na tentativa de fugir das equipes mineiras deslocou-se para a BR-050 no sentido catalão onde foi detido próximo da região de Lourenços o veículo que o suspeito estava apresentava diversas marcas de sangue assim como a faca utilizada no crime que foi apreendida no interior do carro juntamente com uma mala cheia de roupas o homem foi encaminhado para a central de flagrantes da delegacia da polícia civil e o caso será investigado através da delegacia especializada de atendimento a mulher de catalão a atuação foi rápida e eficiente das polícias de Minas e Goiás é um exemplo de como é importante o trabalho conjunto entre as forças de segurança para combater este tipo de crime e garantir justiça para as vítimas e suas famílias Valéria Rodrigues de Souza Leão de 42 anos foi encontrada morta na madrugada de hoje vítima de brutal feminicídio na cidade de Catalão o corpo da vítima foi encontrado por populares no bairro Jardim das Laranjeiras com marcas de golpe de faca a vítima apresentava perfurações no pescoço tórax e orelha a polícia militar e a polícia civil técnicas foram acionadas para preservação da cena do crime e realização da perícia no local Valéria deixa três filhos parabéns aí o trabalho imediato resposta em cima das forças de segurança de Goiás com apoio aqui de Minas Gerais na prisão desse covarde aí o aniversariante do dia o Léo tinha que ter pena de morte eu sou contra a pena de morte que pena de morte infelizmente nesse país seria para pobre só para pobre que os ricos tem bons advogados a justiça é mais rápida para eles né tarda não tarda não a justiça não adianta ixi como não adianta então essa é a situação desse feminicídio lá no estado de Goiás e a prisão aqui em Minas do autor coisa boa bem feito agora tinha que ser 30 anos de cadeia 30 anos de cadeia comportamento isso aquilo redução 30 anos de cadeia 30 anos de cadeia boa tarde Amarildo também achei você parecendo um padre gostei amém vou vocês confessar já já esclarece aí aos pedestres que atravessaram a rua em 90 graus anda menos esqueci de falar isso é o Júlio é o Júlio esqueci de falar isso as vezes você você tira aqui e vai lá na frente se você passar a rua não tem 5 metros de largura tem 10 metros 20 metros agora vamos fazer 40 metros assim andando obrigado pela observação viu meu querido obrigado também o Léo vamos falar de agenda cultural porque o feriado tá aí hoje é 21 sexta-feira e o outro próximo feriado primeiro de maio é uma segunda-feira né o pessoal nós dois de novo aí os fantasminhas são tudo fala André Ruas como é que vai ser a programação do final de semana o VUCO VUCO Olá meus amigos sejam bem-vindos mais uma vez a nossa agenda cultural e eu tenho certeza que esse final de semana vai ser muito interessante pra toda a família então anota tudo aí porque tá começando a agenda cultural vamos lá hoje no feriadão tem coisa boa hein no feriadão hoje tem Sibere no Benedite Rennes Valentini canta no Alfaiataria Hugo Rutz está no Angar Boteco Raiz e Flávio Sara no Bacon e Co e amanhã continuação do feriado cantor Ricardo Simplício está no Ponte do Barolo Purge está no Botequim V8 Rock Band no Benedite e Ana Veludo canta no Fox Pub e no Domingão encerrando esse final de semana o cantor Caiote está no Acrópole Boulevard Ednan Silva canta no Amió Espetaria Fabrício Fara está no Dedo de Prosa Bar e Marcelo Pacheco no Ranchão Viola e pra você que nesse feriadão vai ficar em casa tem lançamento Netflix hoje guia de viagem para o amor e amanhã Ada Batista Cientista temporada 4 e continua lançamento na Prime Video hoje Escape Room 2 Tensão Máxima e Gêmeas Mórbida Semelhança temporada 1 e pra você que quer sair final de semana curtir o cinema anota aí Cinemark e Cinépolis Dangerous and Dragons Honra entre Rebeldes Super Mario Bros o filme A Morte do Demônio A Ascensão Ninguém é de Ninguém e John Wick 4 Baba Yaga e agora somente no Cinépolis Os Três Mosqueteiros da Artanhã O Exorcista do Papa Air A História por Trás da Logo Bill Tem Medo e Suzumi E aí meus amigos tudo certo? Anotaram tudo? Tenho certeza que sim tem sempre uma atração ou outra um cinema ou que você possa ficar em casa tenho certeza que um desses cabe certinho pra toda a sua programação deste final de semana então mais uma vez ficando por aqui lembrando que sexta-feira que vem tem mais tem mais Agenda Cultural Ok obrigado bom final de semana pra você sumido a gente só tem falado por telefone né muito obrigado bom final de semana eu estou recebendo aqui Osiris obrigado querido minha esposa é diabética também obrigado quem está quem está por aqui o Márcio cadê o Márcio? ele está aqui o Márcio está aqui boa tarde bom final de semana obrigado você também família você está parecendo um gaúcho só faltou chimarrão barbaridade é um mini gaúcho chimarrão ah chamou o assunto desculpa a Liliane preparou pra nós que está no Brasil o preso que estava no Paraguai por estupro voltou pra Minas é isso? Amarildo e atualizando o caso que você citou na última segunda-feira a Polícia Civil de Minas Gerais providenciou a transferência de um homem de 40 anos preso no Paraguai em virtude de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro contra duas adolescentes em Ouro Preto região central do estado ele foi detido em um shopping popular paraguaio durante a operação tripartite na cidade do leste por dois dias o preso ficou custodiado no estado do Paraná e foi transferido para o sistema prisional mineiro de acordo com o delegado regional Wesley Geraldo Campos o suspeito Amarildo foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais por meio da Delegacia Regional em Ouro Preto com colaboração da Polícia Civil do Paraná Delegacia em Foz do Iguaçu e do comando tripartite instalado no Paraguai que é hoje um mecanismo de cooperação entre as polícias do Brasil do Paraguai e da Argentina e apoio da Polícia Federal também o homem ele estava foragido há mais de quatro anos A Polícia Civil de Minas Gerais através da inteligência da 5ª Delegacia Regional de Ouro Preto recebeu informações da localização de um autor de estupro e de estupro de vulnerável a informação se deu que ele estava na cidade de Oeste no Paraguai Assim fizemos contatos com as autoridades a Polícia Civil de Foz do Iguaçu a Polícia Federal instalada na cidade de Foz do Iguaçu e o comando tripartite instalada na cidade de Oeste no Paraguai A Polícia Civil de Ouro Preto nossa equipe nós deslocamos para a cidade de Oeste e após várias investigações de diligências na cidade nós conseguimos localizar o autor no momento em que ele trabalhava em um dos shoppings populares praticando vários tipos de serviço eletricista pintura foi feita a captura dele lá e a polícia do nacional do comando tripartite eles fizeram um procedimento administrativo de expulsão onde foi entregue esse autor para a Polícia Federal na Ponte da Amizade e na última sexta-feira nós conseguimos fazer o encaminhamento do preso para o presídio aqui de Ouro Preto no momento da captura ele ficou bem assustado eu acho que ele não acreditava que ele ia ser capturado na cidade de Oeste mas entrevistamos preliminarmente mas ele não quis falar nada sem o advogado dele Marildo e segundo a delegada Seleida Martins as investigações desses crimes de estupro começaram em fevereiro de 2019 quando chegou ao conhecimento da polícia a suposta violência sexual uma das vítimas sentiu fortes dores abdominais sob suspeita de apendicite então ela foi atendida no sistema de saúde ali na cidade de Ouro Preto e verificou-se que ela estava grávida ao questioná-la a adolescente contou então que havia sido estuprada em uma festa de aniversário por parte do padraço de uma amiga foi o que ela informou e olha só no decorrer das investigações foi levantado que a amiga dessa vítima também havia sofrido abusos na época dos fatos as adolescentes elas tinham 13 e 14 anos e ambas engravidaram então sendo que a mais velha perdeu o bebê e agora esse homem foragido que estava no Paraguai foi preso pela polícia civil mostrando a eficiência da polícia brasileira e que crime tem pena não é mesmo Amarildo? voltamos com você nos estúdios você falou a água parou tem que chegar o burrai nesse povo esses covardes tem que chegar o burrai ela não sabe o que é burrai é brasa quente no traseiro isso sexta-feira passada nós mostramos aqui pedindo no apoio ao rodeio lá de presidente olegário o Miro estava lá na produção do evento a organização da Jaqueline é o rodeio do amor então foi um sucesso põe na tela põe na tela foi um sucesso eu quero agradecer a Jaqueline eu quero agradecer lá de presidente olegário eu quero agradecer ao Miro que era da Lagoa Formosa que filmou ele que estava na produção artística do evento mais de 300 mil reais arrecadado dinheiro que vai para o hospital do câncer essas ações solidárias sociais podem contar com o baixinho com o maior prazer muito obrigado não dá tempo a gente chamar mais nada né Léo vamos embora parabéns viu Léo não sabia que era seu aniversário hoje mas tomara Deus que a gente acha uns dois botecos abertos no caminho muito obrigado a você pela semana que foi muito boa e produtiva excelente final de semana aproveite o feriado em família converse com o seu filho porque a semana que vem eu vou abordar um tema importantíssimo para a nossa família a droga que chegou ao Brasil o K9 K9 que chama o trem? K9 tem a matéria que está até pronta é que eu conversei demais não deu tempo de chamar mas vou abordar isso a semana que vem muito obrigado tchau pessoal fantasminha pessoal tchau até segunda-feira fui tchau você assistiu alerta regional oferecimento sabana hotel seu segundo lar em Uberlândia alerta regional realização central de jornalismo rede tv mais Uberlândia o BH atacado e varejo já chegou em Uberlândia é muita variedade preço baixo pra você economizar de verdade vem para o BH atacado e varejo linguiça suína saudade 11,98 coxa com sobrecoxa de frango 6,98 filazinho de peito seara 13,98 biscoito BH creme cracker ou maisena 1,98 boêmia 2,18 BH atacado e varejo economia para todos agora em Uberlândia beba com moderação essa incrível casa ao lado do parque do Sabiá está à venda com 216 metros quadrados de área construída com 5 quartos sendo uma suíte sala ampla com dois ambientes e uma super cozinha montada com armários e área de lazer com churrasqueira se você busca um imóvel com ótima localização e muito conforto venha conhecer essa oportunidade ligue para mim Marcos Emanuel no 99991-6615 uma parceria Arantes Imóveis Banco Paga Pra Mim? É quem tem consórcio Santander além de não pagar juros ainda tem uma parcela paga pelo banco O que? O Banco Paga Pra Mim? Sim pagando as seis primeiras parcelas o Santander paga a sétima pra você O que? Banco Paga Pra Mim? Mas não é qualquer banco tá? É o que mais contempla no país te contemplando com uma parcela O Santander assumiu uma dívida te ajudar a realizar seus projetos de vida O Banco Paga Pra Mim Irmão Venha fazer uma refeição saborosa aqui no restaurante Fugão Malenha da missionária Irmã Caciar Essa família aqui não nasceu para ser servida e sim para servir você É Rua Erotil de Ferreira dos Santos do 1048 do Barre Granada Venha pra cá Fugão Malenha da missionária Irmã Caciar Alameda Erotil de Ferreira dos Santos 248 Granada 99670 0047 Juliette bem-vinda Rodrigo Olha só Hum que delícia É porque aqui em casa tem Monde Ah lá em casa também só Monde O meu dia tem 9 meses O meu tem praticidade com a incrível Air Fryer Monde O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Monde Para cada momento um produto Monde Você também deve ter um Monde em casa Pode procurar Monde A escolha inteligente E do coração Cadeiras Cadeiras e Companhia é uma empresa especializada em reparos e reformas de cadeiras de escritório fixas ou giratórias e também poltronas utilizando sempre materiais de ótima qualidade para garantir o conforto e renovar a vida útil de suas cadeiras Vendemos também cadeiras novas para escritório das melhores fábricas do mercado Cadeiras e Companhia Fica na Avenida Brasil 1913 em Uberlândia Ligue 3212 4530 Meu nome é Fábio Valente moro em São Paulo e trabalho na Rede TV aqui em Uberlândia e foi justamente pela Rede TV que eu conheci a Sorrifácio Resolvei fazer uma visita e tive a felicidade de encontrar o Dr. César responsável pela Sorrifácio que me deu toda a atenção depois fiquei sabendo que é uma prática da Sorrifácio dar todo o atendimento ao cliente independente de quem seja eles têm aquele cuidado especial eles têm aquela atenção especial que derrotaram a mim naquele momento e o que me salvou um caso muito grave e complicado de fazer mas porém muito gratificante pela satisfação do nosso paciente Eu sou o Dr. César e estou aqui para atender todos os pacientes com muito carinho porque sorrir é uma conquista O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia é muita variedade e preço baixo para você economizar de verdade vem para o BH Atacado e Varejo Linguiça Suína Saudade 11,98 coxa com sobrecoxa de frango 6,98 filhazinho de peito Seara 13,98 biscoito BH creme cracker ou maisena 1,98 Boênia 2,18 BH Atacado e Varejo economia para todos agora em Uberlândia beba com moderação o matematismo é a condição causada pela falta de conteúdo mas tem cura Sky de realities a séries de notícias a esporte a Sky está tudo na mão para assistir quando e onde quiser ligue 0800-728-7161 e assine Sky Legumes, frutas e verduras tudo em um só lugar é só no Sacolão Center tudo em os congelados latissíveis e muito mais é só no Sacolão Center que lago mais saúde o Sacolão Center tem o melhor para oferecer Sacolão Center feito para você viver uma...